O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E seguem muitos outros costumes que recebem. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus, para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse. Escutai todos e compreendem. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a Mãe de Deus, é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Maria, Salve Maria, Sacratíssimo Coração de Jesus, Vinde piedade de nós, Imaculado Coração de Maria, Sede a nossa salvação, São José, rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, Todos os santos de Deus, rogai por nós, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Tenho a bondade de sentar, filhos, mais uma vez, bom dia. Filhinhos, enquanto eu meditava com a palavra de Deus, Para preparar o sermão de hoje, Me veio ao coração duas luzes, Meus caminhos diferentes para conduzir o sermão. O primeiro deles é o mais óbvio, Que é nos focarmos no Evangelho e na primeira leitura, Que fala marcadamente sobre a hipocrisia religiosa. E qual é a crítica ter sido por Jesus e por São Tiago? Que os judeus, os fariseus, marcadamente, Cumpriam com muito rigor, Os aspectos exteriores da lei. Mas, no culto a Deus e no amor ao próximo, Eles faltavam. Isso seria, mais ou menos, Se você, todo dia, quatro horas da manhã, Rezasse o terço com o Frei Gilson, Mas não viesse na missa de domingo. Você fez algo que é importante, Mas deixou de fazer o que é essencial. Seria como se você desse o dízimo Na igreja, Mas negasse esmola para um pobre. Estas coisas, Que brotam da gente, Fazem com que a verdadeira religião Aparente ser falsa. E, de certa maneira, É falsa porque não salva. Ninguém é salvo só por dar o dízimo. Ninguém é salvo só por rezar o terço. E esquecer As outras coisas inerentes à fé. Então, peçamos a Deus que nos ajude a vivermos com coerência a nossa vocação cristã. Peçamos a Deus resiliência para encararmos as vicissitudes da vida, Fazendo sempre a vontade de Deus. Que a gente faça as coisas exteriores. A modéstia, a maneira de falar, Péu na cabeça, É maravilhoso. Mas a gente não esqueça o essencial, Que é o amor a Deus, E o amor ao próximo. E a segunda luz que eu tive para o sermão de hoje, Vai num caminho mais ou menos parecido, Mas vai tomar outra direção. É sobre a relação de oposição, Contraste, Que existe entre ter e ser. De onde eu tirei isso? Na primeira leitura. Porque na primeira leitura é dito pelo autor sagrado, Que Israel não era grande, Por causa dos seus feitos militares. Israel não era grande por causa da sua extensão territorial. Israel não era grande e sábia, Por causa da prosperidade do seu povo. Aliás, Pelo contrário, né? Depois das guerras e das conquistas, Que Israel perdeu todas as guerras, Em que se meteu, Se ganhou, ganhou pouquinhas. O povo vivia numa situação, às vezes, de pobreza. Mas ainda assim, Israel era grande. Por quê? Porque a grandeza de Israel está no Senhor. O Senhor que elegeu aquele povo. O Senhor que deu para aquele povo, Uma lei. E na medida em que Israel seguia a lei, Ela era a nação do Senhor. E na medida em que ela deixa de seguir a lei, Ela perde essa eleição, Que é dada ao novo povo de Deus, A igreja. Quando a gente coloca essas questões, assim, De uma maneira bem crua, O que é mais importante para mim, Ter ou ser? E parece claro que a maioria de vocês, Não todos, vai dizer, Padre, é muito mais importante ser alguma coisa, Do que ter alguma coisa. O problema é que essa é uma resposta fácil de a gente dar, Quando nos perguntam na lata. Quando a gente precisa escolher entre uma coisa e outra, Nem sempre a decisão é tão fácil. Por exemplo, Todo mundo aqui gostaria de ter estabilidade financeira. Sim ou não? Tem alguma coisa de errado nisso? Todos devem trabalhar nesse sentido. Agora, Se para ter Isso que eu almejo, A estabilidade financeira, Eu deixo de ser Quem eu tenho que ser, Como, por exemplo, Como patrão, Não pagando o salário dos empregados Com justiça, Sonegando impostos, Trabalhando aos domingos, Em detrimento da missa, Se eu abro mão destas coisas para ter, Eu deixo de ser quem eu devo ser. Outro exemplo, Não sei se eu devia falar esse exemplo numa missa transmitida, Que vai que eu viro meme aí, E dá B.O. depois, Mas, outro exemplo, É no que tange a paternidade e a maternidade. De um modo geral, Todos os homens e todas as mulheres querem ser pais e mães. É um instinto biológico. Agora, A paternidade e a maternidade não é um direito. Nenhuma mulher tem direito a ter filho. Nenhum homem tem direito a ter filho. A maternidade e a paternidade é um dom. Agora, O anseio de querer ter filhos é algo bom e natural. Sim ou não? Mas, Se para conseguir ter o que eu quero, Eu deixo de fazer aquilo que eu acredito que é certo, As coisas vão muito mal. Exemplo, Uma pessoa que tem uma tendência homossexual, Arraigada muito forte, E que é incapaz de manter um relacionamento heterossexual. Existem casos assim. Mas aí, A pessoa queria ser pai ou queria ser mãe. E aí, Para conseguir aquilo que ela quer, Se une com outro homem, Se une com outra mulher, Adotam uma criança e falam que isso é um novo modelo de constituição familiar. Outro exemplo, Ainda sobre a paternidade e a maternidade, São os casos de casais, Normais assim, Homem e mulher, Que por alguma razão física não podem ter filhos. E aí, Ao invés de adotar uma criança, Que disparado é o maior gesto de caridade que se possa fazer. É o maior gesto de amor. Mas ao invés de fazer isso, Para realizar aquele sonho de ter um filho de sangue, As pessoas recorrem, Por exemplo, A artifícios como barriga de aluguel, Como inseminação artificial, E muitos, Se não todos os métodos de inseminação artificial, Envolve o aborto, E o descarte dos embriões. Coloca, Faz a anidação do primeiro, E os outros cinco que fecundou, Faz o que? Joga fora. É aborto. Então, para ter um filho, Deixa de ser quem tem que ser. E se torna a pior versão de si. Então, Mais uma vez, Filhos, Peçamos a Deus a dádiva Da coerência. Coerência. De vivermos como nós sabemos que temos que viver. De vivermos de acordo com aquilo que a gente acredita na verdadeira religião. Como disse São Tiago, Para não sermos meros ouvintes da palavra. As praticantes da palavra. Não sermos aqueles que conhecemos a doutrina, Mas não vivemos essa doutrina em que acreditamos. Peçamos a Deus que nos ajude. Para que nas nossas decisões diárias, A gente sempre escolha ser quem tem que ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau.